É o Jaio São VDC Eu sei que te machuquei Não queria que fosse assim Fui um tolo inconsequente Por ter te perdido assim Eu falei demais e te machuquei E desconfiado destruí nosso amor Se você ainda me ama Eu te peço volta por favor Não vou mais mentir pra você E te prometo não te trato assim Palavras não vão descrever A saudade que você deixou em mim Não vou mais mentir pra você E te prometo eu não te trato assim Palavras não vão descrever A saudade que você deixou em mim É o Jaio São VDC Eu sei que te machuquei Não queria que fosse assim Foi um tolo inconsequente Por ter te perdido assim Eu falei demais e te machuquei E desconfiado destruí nosso amor Se você ainda me ama Eu te peço volta por favor Não vou mais mentir pra você E te prometo eu não te trato assim Palavras não vão descrever A saudade que você deixou em mim Não vou mais mentir pra você E te prometo eu não te trato assim Palavras não vão descrever A saudade que você deixou em mim A saudade que você deixou em mim Obrigado.